O que houve? Senta aí. Não, o que houve? Você disse que era urgente. É urgente? Senta aí. Eu não quero sentar, eu quero saber o que está acontecendo. Há uma pergunta que eu quero te fazer, Sérgio. Uma pergunta muito importante. Você ama mesmo a Camila? Ah, Eduardo, qual é? Você não me chamou aqui para perguntar isso. Não foi para perguntar isso, mas é muito importante para mim que você responda essa pergunta. Você sabe que sim, claro que sim. Por quê? Depois das eleições, você vai assumir a Camila mesmo de verdade para valer. O que é, Eduardo? Coisa estranha, você está parecendo o pai dela. Pode abrir a Camila. Sérgio, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Tudo bem, Camila, tudo bem. Foi eu que chamei o Sérgio. Eu acho que vocês têm um assunto muito importante para tratar. Espera aí, Eduardo! Bom, vamos lá. Que assunto importante é esse? Ele me chamou aqui, não me disse nada. Você também chega, não sabe de nada. O que que há? Eu não ia te dizer nada agora, mas já que... Nem dizer o que, Camila? Eu estou grávida, Sérgio. Grávida? Você tem certeza? Claro que eu tenho certeza, Sérgio. Por que todo homem faz essa mesma pergunta? Você tem certeza? Eu fiz exames. De quanto tempo? Dois meses. Vai nascer logo depois das eleições. Vai nascer? Claro que vai nascer. Sérgio, a gente... Tudo que a gente combinou, a gente não vai ficar junto depois das eleições? Vai, vai, Camila, vai. Não é isso. Então por que você está assim? Assim como? Pô, Sérgio, eu pensei que você fosse... Fosse ficar feliz, fosse me beijar, mas... Você está assim, assustado, com medo? Não, não é isso. É que... O que que é? Você não quer ter esse filho? Não quero, Camila. É que eu não esperava receber essa notícia assim, no tapa. Nem eu ia te dar essa notícia assim, no tapa. Mas é que o Eduardo armou essa situação. Sérgio. Oi. O que que há? Não sei, Camila. O que que há, Sérgio? O que que há se não quer ter esse filho? Não é isso, Camila. É que eu sou casado, e eu depois não sei se esse filho é meu, entendeu? Bom dia, Sassão. Você dormiu bem aí, Sassão? E eu? Nunca na minha vida acordei tão tanso. Eu acho que estou ficando velho, Sassão. Ontem de noite, fiquei lá daí de conversa, até as tantas. Conclusão. Perdi a hora de hastear a bandeira e tocar o índio nacional. Porque eu faço isso todas as manhãs, Sassão. Quer ir comigo? Não, 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 senhor. Não, não, senhor. Obrigado. Sassão. Sassão. Você não dormiu, não? Está com a expressão cansada. Não, senhor. Não dormi. Fiquei aqui... Nada, nada? Nada, nada. Fiquei matutando, 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 matutando. Eu já venho tomar café com você. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom dia, Sassão. A gente não está acostumado a dormir tarde. Hoje todo mundo esqueceu da vida, até eu. É. Quer tomar um café? Não, senhora. Não. Não, senhora. Obrigado. Muito obrigado. Ué? O que que deu nesse homem? Desculpe. Desculpe, tá? Eu acordei hoje com o telefonema do Eduardo, vim pra cá correndo, não entendi nada, ficou tudo muito confuso. Mas eu queria dizer pra você que eu vou assumir toda essa história. Eu só queria te pedir um favor, Camila. Eu queria que até as eleições você fizesse uma viagem. quando começasse a aparecer, você sumisse um pouco, só durante um tempo, pra não dar problema, por favor. Eu queria que até as eleições você fizesse uma viagem. Eu queria que até as eleições você fizesse uma viagem. Eu queria que até as eleições você fizesse uma viagem. Eu queria que até as eleições você fizesse uma viagem. Obrigado.